Tá ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo Nem tente entender, mas essa prova está te amadurecendo Onde você vê deserto eu vejo processo Onde você sente dor eu vejo experiência pra você contar Quando lá chegar, quando lá chegar Você só enxerga a perda, mas é livramento Porque antes do alívio tem o sofrimento Não permita que essa luta roube a sua paz Mas deixa 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 eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence Só confia em mim Deixa Deixa os teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Onde você vê deserto eu vejo processo Onde você sente dor eu vejo experiência Pra você contar Quando lá chegar Quando lá chegar Você só enxerga a perda, mas é livramento Porque antes do alívio tem o sofrimento Não permita que essa luta roube a sua paz Mas deixa Mas deixa 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 eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence Só confia em mim Deixa 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 os teus projetos comigo Deixa Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores O que o olho não viu O ouvido não ouviu E nem sequer subiu Ao seu coração É o que eu planejei É o que eu preparei É o que eu reservei pra você É o que eu reservei É o que eu reservei pra você É o que eu reservei pra você Deixa 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 eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence Só confia em mim Deixa 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 os teus projetos comigo Deixa Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Então deixa Deixa eu cuidar dos teus sonhos Deixa eu cuidar dos teus sonhos Amém. 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 Amém.